Outro caso de uma vítima também do Vale do Mucuri, mas que está desaparecida. O Corpo de Bombeiros, na capital do Estado do Espírito Santo, procura pelo homem de 23 anos, morador de Teoflotone, que desapareceu na praia de Jacareípe, no fim de semana, na região da Grande Vitória. Ele estava com amigos e, de repente, sumiu na água. Este olhar é o de uma mãe que tem esperança de ter o filho de volta em casa. Jusciene tem poucos detalhes sobre o que aconteceu com Wellington Fernandes Carvalho, de 23 anos. Testemunhas contam que ele desapareceu na praia de Jacareípe, na Grande Vitória, quando estava acompanhado de amigos. Realmente, eu estou sabendo só o que eles mandam para mim, entendeu? As notícias que as amigas dele mandam para mim, eu não sei realmente quase nada. A família mora no bairro Taquara, na zona sul de Teoflotone. Segundo a mãe, o filho não sabia nadar. No dia, acho que ele foi tentar salvar um amigo dele lá, ou não sei, um conhecido, eu não sei como foi. Mas disse que o menino, acho que ele puxou para o braço, o outro salvou e a água levou ele. E ele sabe nadar? Sabe não. Para mim, ele não sabia não. Ele nunca falou, porque ele nunca sai daqui para nadar, entendeu? Igual eu falei, a cachoeira que tem ali, ela é rasa, ela não é funda. Mas ali tem também lugar que é fundo. Mas ele não ia no lugar fundo, entendeu? Aí eu falei assim, ó, Wellington, não vai para esse lugar não, você nem conhece. Dei conselho, dei conselho. Não quis ouvir. Dona Jusciane diz não ter recebido o contato das autoridades desde que o Wellington desapareceu. Já tem o quê? Foi domingo, né? Até hoje, nada. Até agora, não tinha nada, nem bombeiro lá ainda. O Wellington morava nessa casa, no bairro Taquara, na zona sul de Teoflotone, com a mãe e mais duas irmãs. Há duas semanas, ele saiu daqui em direção à Vitória, no Espírito Santo, mediante um contato com uma amiga. Tinha até arrumado um emprego. No final de semana, eles foram até a praia do Jacaraípe para se divertir. E aí, ele desapareceu. A rotina da dona Jusciane, mãe dele, é assim. Com o celular na mão, na porta de casa, à espera do filho de volta. Amigos e parentes buscam apoio para deslocar a Vitória se o corpo for localizado. A família passa por dificuldades financeiras e a mulher ficou com a saúde debilitada. após a triste notícia. Eu tomo muito remédio. Eu tomo uns 14 remédios por dia. Aí, eu fico dopada. Aí, não adianta ficar dopada. Mas eu tenho que dormir, pelo menos descansar. Senão... Eu tenho que dormir, pelo menos descansar.